Parceria também do Telespectador, DDD3399111443, você vai mandar a sua mensagem, a sua foto. Não é pra mandar foto que comeu ontem não, né Lamonier? Ah não, mas o pessoal manda. Manda a foto do lugar que você tava lá, com o meu porco, a pururuca que fala, né? Recado do Telespectador, tá no telão aqui. Tá boa, Gabigol, Gabigol me deu moral aqui, ó. Fala, Nico, beleza? Hoje é aniversário do menino Gael Maril Barbalho. Gael é essa figura aqui, ó, é irmão do Ariel, craque, jogador craque. Completa quatro anos hoje, é filho do meu advogado, doutor Douglas e da Jaqueline. A base vem forte, Nico, aqui vem mesmo, Gabigol. Parabéns ao menino Gael. Ô, doutor Douglas, eu tô com compromisso hoje, né? Vou poder, se for que é aniversário de cada um pagar a sua comanda de pizzaria, você não me chama não, doutor Douglas. Ah, hein? Você vai no aniversário assim, não, Mani? Não, ninguém gosta. Parabéns ao menino Gael, um beijo pra Jaque e um beijo no Ariel. E o doutor Douglas, é por causa dele que eu tô aí, ó. Não, homem, lê todos os contratos que eu assino. Boa tarde, Nico. Manda um beijo pra minha prima, Miziel, e ela não perde um programa seu. Ela é nota mil, a Miziel, mil. Tamo junto. Quem? Não, ela não perde um programa seu, o programa é nota mil, é? Ela também é nota mil. Vocês gostam de atrapalhar as mensagens, gente? Hã? Ô, Beatriz, você também é nota mil, Beatriz? Não sou eu, não. É esses invejosos. Próxima! Olá, Nico, manda um abraço pra todos nós aqui do Palmeiras e Vila Osanão. Um abraço, Adriano, pra todos do BG. Adriano Gordo. Olha lá, namorinha, o apelido dele é gordo, dessa finura. Sabe que o Jonathan aqui, o papel também, tem apelido de gordo, né? É, próxima! Próxima! Oi, Nico, manda um alô pra mim. Sou Maria Isabel de Almen... Almen... Deve ser Almenara, não? Ou tem Almenara também? Os Estados Unidos? Que Estados Unidos, rapaz? Você é Almenara? É... O Valber não conseguiu apertar a letra... É... Ô, Varber, corrija pra nós aí, Varber. Sou Maria Isabel de Almenara. Deus abençoe. Próxima! Próxima! É, ele tá corrigindo. Vou esperar ele um pouquinho. Pode terminar, Valber. É... Terminou, Valber? Boa tarde, Nico, a todos da TV Leste. Para enfeitar a tarde, essa é a Ayla, neta caçula do Zé Batatinha, que morava no Carapina. Alô, Zé Batatinha! E a Natalice, que gatinha, hein? Viva a criançada! Isso é pureza, isso é pureza. Não é igual vocês, não, que têm essa mente maldosa, torce contra a gente. Boa tarde, Nico e equipe. Sou o Celinho Barbosa, do Bairro Bela Vista. Estou ligado no jornal que gosto muito, Nico. Manda um abraço para minha esposa, Vanessa, que está aqui curtindo as férias. Um forte abraço para o meu amigo Vieira, da Polícia Militar. Valeu, Nico. Forte abraço, Celinho Barbosa, do Teflotone. Celinho, um beijo para você. É, e a esposa dele está de férias, né? Aí vai marcar em cima, hein, Celinho? É, é... Próxima! Ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Quinta foi aniversário da minha filha, Paula. Queria que você mandasse um beijão para ela. Todo mundo está ligadinho no seu programa. Maria Cleusa, beijo para você. Um beijo para a Paula. A Paula tirou a foto, sim, ó. Aqui você deixa, fi. Próxima! Boa tarde, Nico e todos da TV. Boa tarde, gente. Boa tarde. Graças a Deus, sexta foi um dia muito especial, pois eu, Mário Macedo e a Renata Macedo completamos 38 anos de casado. Nossa, quase que a sua idade, Lamonier. Aplausos para esse casal, rapaz. Não é brinquedo 38 anos de casado, não. Misericórdia. Mande felicitações e beijo da minha parte para ela. Obrigado. O Mário Macedo, da parte dele, manda um beijo para a Renata Macedo. Vai, vocês também estão mandando um beijo para ela aí? Aí, Renata, ó. Próxima! Ó, o Júnior! Albuquerque Júnior, ele esteve hoje lá no camarim. Foi lá cobrar de mim algumas coisas aí do jornal. Ele é exigente. Ó, sei o que, sei o que. Bebi, 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 está estourando. Estourando é o bebiano e o rapazinho que está do lado dele lá, Roberto Almeida. Boa tarde, Nico. Já estamos ligadinho no melhor programa do Brasil, Balanjo Geral. Nico, eu e minha esposa, Eliette Vieira, já vamos fazer um ano de casados. Vizinho do meu irmão Gilson lá. Tomás conhece ela. Ela é irmã do Dida, Tomás. Manda uma... Hã? É, ele aparece o Júnior. Manda um abraço para ela. Somos seus fãs. Abraço. Rogério Silva, o barco grande do queza. O Rogério tem um tempão que ele manda foto com os Mamitex, né? É, tem os Mamitex brutos aí. E aí Obrigado.